Charbel e amigos ao vivo em Bissau. Sábado, 6 de Abril, no Estádio 24 de Setembro. O grande regresso de Charbel aos palcos da Guiné-Bissau, com os convidados Dynamo, Binham, Diamado, Legémia e Ferro Gaita. Charbel em concerto único com banda no Estádio 24 de Setembro, em Bissau. RDP África, Rádio Oficial.